Falei, nascimento, Blitz conquista! Olá, Kaique! Bom dia! Bom dia, conquista! Um final de semana nervoso, agitado, movimentadíssimo. Não foi brincadeira não, viu? Pra começar, vamos falar sobre o borracheiro que foi preso em flagrante na noite de sábado ao ser flagrado bêbado, cheio da manguaça, conduzindo o carro de passeio. Ele foi pego durante uma Blitz na Avenida Juracim Magalhães, em frente ao shopping. Durante a abordagem, os militares notaram que o motorista apresentava sinais de embriaguez. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a alcoolemia, e ele foi grampeado direto pra delegacia. Na manhã de sábado, o esquadrão motociclístico Falcão prendeu o tiozinho cara de pau, conhecido por furtar motos em conquista. Ouça essa história. A filha de uma vítima de furto passou em frente a um lava-jato, lá na Avenida Ilhéus, no bairro Brasil, e reconheceu lá dentro a cinquentinha da sua mãe que tinha sido furtada no dia anterior. A polícia foi chamada, e no local foi informada pelo pessoal do posto de lavagem que a motoneta foi deixada por um senhor pra ser lavada. Enquanto o pessoal do autoposto conversava com os policiais, eles viram que o suspeito estava passando em frente ao estabelecimento, numa outra moto. Como se não tivesse nada ali, ele viu a polícia por ali parado e passou direto. Eles alertaram a polícia e o Falcão interceptou o Larápio, que se defendeu dizendo que havia comprado a motoneta na feira do rolo por 700 reais. Como o tiozinho é contumaz na prática de furto de motos, a polícia não se convenceu e o conduziu até a delegacia, onde foi confirmado que a moto que ele conduzia também era produto de furto. Um jovem de 23 anos deu entrada no hospital de base na noite de sábado, com grave ferimento provocado por uma facada. A vítima chegou à unidade de saúde e levado por familiares. De acordo com a própria família, o jovem sofreu uma tentativa de assalto. A vítima é moradora do bairro Bateias e o crime teria ocorrido no bairro Brasil. E um professor de biologia passou no sinal vermelho, provocou o acidente e deixou o motociclista gravemente ferido. O professor foi preso em flagrante após se envolver em um acidente na noite de sábado na avenida Vivaldo Mendes, lá no bairro Recreio. Testemunhas relataram que o condutor do veículo ultrapassou o sinal vermelho, bateu na motocicleta e aí o motoboy foi à lona, no chão. Ele teve fratura exposta em uma das pernas, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital de base. A PM foi chamada e notou que o suposto causador do acidente, o professor de biologia, apresentava sinais de embriaguez. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou que estava cheio da cachaça. O motorista causador do acidente foi apresentado na delegacia e autuado em flagrante sem direito à fiança. Um homem foi apedrejado na noite de sábado no bairro Cidade Modelo. A vítima, identificada como sendo Jackson Alves Prats, de 42 anos, seguia para sua casa, quando foi abordado por quatro adolescentes e apedrejado. A maioria dos golpes foram no rosto. De acordo com a polícia, Jackson foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao hospital de base. Segundo a Purou Blitz Conquista, Jackson trabalha no Seasa e é morador do Lago Azul. Uma das hipóteses é que a vítima sofreu uma tentativa de assalto. Mas os ladrões podem ter ficado enfurecidos por ele não ter nada para ser levado. Trabalhador voltando para casa não vai ter nada mesmo, não. A polícia investiga o crime. E nesse domingo, a polícia prendeu em flagrante um homem que atropelou um jovem e foi flagrado embriagado. O fato ocorreu na avenida Frei Benjamim, próxima à avenida Lagoas. O motorista passou por cima da perna da vítima e seguiu com o carro até mais adiante. Depois ele retornou a pé, acreditando, segundo ele, que teria batido em outro carro. A polícia foi chamada e não deu outra. O motorista, que encheu a cara de cachaça, foi para o Chilindró. A vítima foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao hospital. E no início da manhã de sábado, a polícia de conquista registrou mais um homicídio. Dessa vez, a vítima, previamente identificada como sendo Vinícius, mais conhecido como Doidão, foi encontrada por populares no loteamento Laje Grande, junto à BA 262. De acordo com a polícia, no local foi possível confirmar que Doidão foi morto a tiros. Populares relataram que durante a madrugada foram ouvidos estampidos naquela região. Provavelmente, esses tiros aí foram os que vitimaram o jovem. E o pelotão de motos da 77ª Companhia prendeu dois vendedores de DVDs por suspeita de tráfico de drogas no Centro Comercial de Vitória da Conquista. Isso ocorreu na manhã de sábado. De acordo com a polícia, a guarnição recebeu informações de populares sobre duas pessoas traficando numa barraca na Praça Cecílio Lima. Tá vendo aí? Não tava vendendo só DVD, não. Os militares foram ao local e constataram a veracidade da denúncia ao encontrarem um tablete de maconha. A erva do capeta, que pesava aproximadamente 100 gramas. E mais nove petecas do mesmo capim do Satanás. Os vendedores de DVD foram apresentados no DZEP. Kaique, eu encerro por aqui, mas quem quiser mais informações, mais notícias, é só acessar. Blitzconquista.com.br Bom dia a todos e até amanhã.